Mas eu tô lembrando agora que Rômulo Mendonça, vocês lembram do Rômulo Mendonça? Claro que lembro, né? Rominho, que eu gosto tanto, ele hoje me mandou uma mensagem no WhatsApp pra contar sobre a nova namorada do... Não sei se vocês estão sabendo, o Marco Polo Del Nero. Não é que namorada, ele tá... Vira o noivo. É o... Ah, Marco Polo Del Nero, você não se ajuda. Mas tudo bem, então. Quando é que eu quero chegar? Queria saber se todos vocês já sabem que o Marco Polo Del Nero tem uma noiva nova, né? Tô até procurando ela aqui, porque eu vou mostrar pra vocês. Clara Brasil Oficial. E eu vou pedir a ajuda da Lari. Ô, Lari, vê se você consegue espetar aí. Não tinha nada combinado com ela, então... Coitada da Lari, só põe ela nas frias. Olha lá, a nova namorada, noiva de Marco Polo Del Nero. O Marco Polo, ele quer conquistar as meninas, né? As novinhas, né? Então, essa é a nova namorada. A Clara, ela é influencer, eu não sei, ela faz algumas coisas, né? Já tinha até aparecido na TV, tem 300 mil seguidores e tal. E pela primeira vez ela anunciou que está oficialmente junto com o Marco Polo Del Nero. Até depois que o Romulo Mendoza mandou pra mim, até mandei pro Alê Oliveira, pra que o Alê mandasse pro Pilhado. Não sei se vocês lembram, o Pilhado teve uma afera com uma ex do Marco Polo Del Nero e tal. Isso, inclusive, foi tema de debate hoje no programa Cancelados. Mas isso não tem nada a ver com a nossa aposta. É que eu queria só dividir com vocês essa informação que eu achei extremamente relevante. O Marco Polo Del Nero segue namorando com meninas bem novinhas, né? Mas cada um tem... Pode tirar, Lari. Tira. Chega. Chega disso. Chega. E aí, depois eu quero... Usem o chat aí, eu gostaria de ler comentários, tá? Vou tentar ler alguns comentários de vocês a respeito do tema. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a diferença de idade, com a diferença da fisionomia dos dois, mas o amor é livre, né? Deixa eu ver o que vocês vão escrever. Ó, Jonathan, vivo o amor. O Antônio Oliveira, isso que é amor. O Lucas Flamenguista não gostou, ele já está soltando um palavrão aqui. Acho que foi contra mim. O Fernando Paranhas está escrevendo conquistar novinha, né? Sei. E aí deu risada. Volta com a mulher aí, disse o Alisson Rocha. Não, aquela lá, aquela não dá mais para voltar, porque não sei se vocês vão lembrar, teve um vídeo compilhado. Não terminou bem aquela história, né? Enfim, só mais alguns registros. O Lucas Flamenguista está perguntando quem quer saber disso. Eu não sei.